Ae, o recado pra todas as coroas que nas antigas passava mó veneno Hoje nóis tá como? Hoje nóis tá rindo à toa E ae, DJ Léo, seu porra louco! Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Minha missão na terra é cuidar bem dela Sei que ela tá velha, mas pra mim é cinderela Eu já te vi chorar, eu já te vi sorrir Fronteiras enfrentei, mas vi que não tava sozinho Me estendeu a mão quando eu pensei que era meu fim Hoje eu canto, declaro essa canção pra ti Se eu tô na luta é pra poder te ver feliz Minha coroa, minha véia, minha paixão Pra sempre estará dentro do meu coração Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Lembrando das antigas, passava mó veneno Aura minha coroa e vê ela sofrendo Eu tô devendo a julga e não posso pagar E o meu nome e o banco já vai sujar Fica de boa, minha véia, fica em paz Mudão girou, a senhora não deve mais Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa E aí DJ Léo, seu porra louca Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Minha missão na terra é cuidar bem dela Sei que ela tá verra, mas pra mim é cinderela Eu já te vi chorar, eu já te vi sorrir Fronteiras enfrentei, mas vi que não tava sozinho Me estendeu a mão quando eu pensei que era meu fim Hoje eu canto, declaro essa canção pra ti Se eu tô na luta, é pra poder te ver feliz Minha coroa, minha véia, minha paixão Pra sempre estar adentro do meu coração Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Lembrando das antigas, passava mó veneno Aura minha coroa e vê ela sofrendo Eu tô devendo a julga e não posso pagar E o meu nome e o banco já vai sujar Fica de boa, minha véia, fica em paz Mundo não girou, a senhora não deve mais Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Hoje eu tô o placo, a vida tá boa Sente se aposentar, o recado pra coroa Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Aura, 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 aura Aura, 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 aura O que é isso?